Vocês também gostam de uma treta. Já vi lá no Facebook que vocês postaram foto e o caralho. Vocês gostam de uma treta do caralho também, né, mano? Tenho orgulho de vocês. Essa é estreita, irmão. Só vai. Quem sabe que essa estreita é o dia. Pedala, Robin! Ele não vai ali rotear, né? Onde? 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 Vou não sugar! Respeito, Mike. No meu PC, mano, acho que é o... Fone, mano. Vou desconectar essa porra. Tá vindo aqui, ó. Acho que ele é ver puto, mano. Que putinho. Vocês viram aquilo? Bota a cara, esquece! Tá me baitando, mano. Ai, tá isso. Agora que minha munição vai acabar. Eu tenho death, né, dois? É, André, é isso aí. Não, brinca não, que o hip-fire aqui é violento. É, então. Eu não entendi como ativar, Douglas. Acho que é a parada. Vai falar, tem um cara vindo aqui, tá ligado? Tem um cara aqui no corredor. Tá ligado. Tô fora que tem um escape ali embaixo. Tô ouvindo ele. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Descosta! Botou a cara ali e saiu. Faltou munição pra matar o cara. Ele tomou meu cartucho inteiro, mas ele não morreu. A CIDADE NO BRASIL Música 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 O cara é embaixo aqui, mano, do meu lado. Vou ser só para ele não aparecer. Acabou minhas munições todas. Não tem munição de nada. Caralho, irmão. Espera aí. Eu achei uma caixa com a munição que eu preciso. Espera aí. Eu achei uma caixa com a munição. Tem gente aqui. Se vale a pena jogar antes do wipe, acho que vale, mano. Acho que vale, Mikael. Pegar a manha e tal, para quando rolar o wipe, você não está tão perdido, né, meu brother? Vale a pena sim, tu. É exatamente por isso que eu vim no banheiro. Isso. Eu preciso de arma. Eu ia pegar a arma na escada, mas não ia dar tempo. E o cara ia me ouvir, tá ligado? Eu vou... Eu vou... O que é isso? Esse cara está entrando no quartinho e saindo do quartinho toda hora. Eu vou matar esse filho da puta e agora. Ou o meu nome não é Wagner. Eu vou matar esse filho da puta. Olha meu irmão, essa caça é minha, hein? Quero nem saber. O que você está sem canha, Galoide? Boa noite. Tá aqui, mano. Nesse quarto ainda, esse puto. Eu queria ter uma granada agora. Vou botar no automático. Aqui está na escada. Aqui não, ele está lutando alguma coisa ainda aqui. Olha que sacanagem com a minha cara, meu irmão. Ainda matou o player. Tanto que eu tiro que eu dei nele. Passaram da validade já, esse menino. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Não, não sei. Eu vou botar aqui. Não sei. Eu vou botar aqui. Praticamente eu que fiz o trabalho sujo. Não é verdade? Acho que tem mais gente vindo aí. Eu não estou afim de morrer, não. Acho que já deu, né? Fica na tua, Guilherme. Ai, ai. Gente, muito bonito. Tive que sair, mano. Já passou bastante tempo também. Acabou. Mano, foi muita cagada achar aquela caixa de munição. Que é a munição certinha da minha arma, mano. Minha mãe fala a mesma coisa, Gustav. Tem alguma dica de algo que eu posso colocar no paus da standard? Que é 4. Mano, a minha dica pra tu botar no paus da standard é botar a dark tag dos inimigos que tu vai matar, meu irmão. Encha lá de dog tag. Não, mas assim, tenta achar dois itens muito importantes e não, mas assim, tenta achar dois itens muito importantes